Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Eu gosto do que eu faço. Eu não vejo que eu faço uma coisa igual todos os dias. Acho que a vida das pessoas aqui não é muito interessante. Interessante pra quem? Por quê? Algo mais? Eu não vejo uma pessoa normal, entendeu? Eu não vejo uma pessoa diferente. Porque eu vejo que as pessoas fazem tudo do mesmo jeito todos os dias e não questionam nada. Tá saindo de lá agora os dois. Olhou só o preço e tá descendo aí pra frente de loja novamente. Pegou alguma coisa lá do outro lado. Eu gosto de suspense, mas tem investigação. Séries policial, difícil ter uma que eu não já assisti. Essa é a minha ideia. Ir a fundo e realmente descobrir o que é a verdade. Montar o quebra-cabeça. É como você é bobo, Rodrigo. Oh, meu Deus. Eu vi, cara, na hora que ele falou com você. Algum mais? A gente falou alguma coisa? Somos eternos insatisfeitos na condição humana. A gente às vezes nasce num país errado. Você já teve esse sentimento? Mistério é mistério. Não tem como provar. Todo mundo pensa que está livre, mas de certa forma está preso a algo. Eu acho que é um monte de queijo, né? E eu fui pra cima. Eu falei, não, deixa eu entrar. Eu vou quebrar a cara desse cara. Eu sou você cumprista para levantar. A ver, eu já me Alsúς usou, Francisco Biudi. Lції não me armá.